2020 foi um ano de muitos desafios e hoje estou aqui para relembrar as nossas mais importantes ações como parte do nosso compromisso com a enfermagem. Esta gestão teve como meta prioritária o cumprimento do nosso regimento, a fiscalização, a ética e o atendimento. O ano se encerra com mais de 290 mil profissionais de enfermagem inscritos. E o nosso desafio diário foi proporcionar meios para assegurar a assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade. Ao longo dos três anos recebemos em torno de 300 denúncias éticas com aplicação de penalidades em quase 40% dos processos tramitados. Importante citar um aumento de 19% na implantação das comissões de ética local. Na atividade foram fiscalizadas quase 3.200 instituições em todo o estado do Rio de Janeiro e resultaram em mais de 3 mil notificações emitidas pelo nosso departamento de fiscalização. Além disso, nossa procuradoria ingressou em ações civis públicas em defesa da sociedade e dos profissionais de saúde. Outras ações foram as análises de edital de chamamentos públicos que identificaram em conformidades e direcionou aos órgãos de controle. Participou também do termo de ajuste de conduta firmado entre o Ministério Público e o estado do Rio de Janeiro, bem como com os municípios. Além disso, o Corém esteve presente na fiscalização dos hospitais de campanha, apurando denúncias e identificando diversas irregularidades. O Corém também esteve presente nas ações sociais, como Outubro Rosa e Novembro Azul. O encontro de responsáveis técnicas e em fóruns, como Conegrem, Fórum de Saúde da População Negra, Fórum do Home Care, o primeiro fórum que discutiu o exercício da enfermagem no atendimento residencial. Além das ações educativas, como Capacita Corém, que colaborou com a formação de mais de 25 mil profissionais de enfermagem e estudantes e de atos públicos em defesa da profissão. Todos para proteger, valorizar e desenvolver ainda mais o nosso setor, o Corém realizou inúmeras iniciativas, como roda de conversas com a enfermagem do futuro, em Campo Grande. O Corém também investiu em parcerias com vários municípios, onde foram desenvolvidos protocolos de atenção básica para melhorar os serviços de enfermagem da cidade. Trabalhamos nas melhorias de ensino para os estudantes de escolas técnicas de enfermagem, com visitas à sede do Corém e dinamizando espaços como o SESEM. E o principal, otimizamos o nosso atendimento. Recebemos mais de 432 mil profissionais para atendimento, sendo que, dentro destes, 10% foram concentrados no período do auge da pandemia de Covid-19. Para que desse certo, os nossos espaços de atendimento aumentaram para oferecer acolhimento e um tratamento humanizado aos profissionais. Aperfeiçoamos o nosso aplicativo, criamos o atendimento agendado no site do Corém e reduzimos o tempo de entrega de carteiras. Administrar o Conselho com Planejamento Estratégico foi a nossa grande missão. Este foi o ano em que olhamos para dentro e mudamos para melhor. E o ano que vem será memorável.